Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago essa lindeza de barradinho em crochê, fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Então, bora pro passo a passo desse lindo barradinho em crochê? Ó, que lindo, né, gente? Bora! Começam nossos trabalhos com uma agulha 1.5, meu fio princesa na cor vermelha paixão, esse bico que nós vamos fazer hoje, olha, múltiplo de seis mais dois no final. Então, eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 um, dois, no final. Ok? Então, vamos lá. Esse é meu primeiro espaço de caseado, eu subo três correntinhas. Aqui dentro eu faço mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Aqui eu coloco mais um, mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Mais um aqui. Nós ficamos com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Ok? Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, pulo esse, mais esse, nesse local aqui, eu faço um ponto leque. Então, eu faço um ponto alto, outro ponto alto, três correntinhas, dois pontos altos. Um, dois, três correntinhas, pulo esse, mais esse, nesse local aqui, eu já começo a fazer de novo nossos nove pontos altos. Então, eu faço um aqui em cima, aí faço um, dois, três, um aqui, de novo. Um, dois, três, um aqui, ficando assim, ó, são os nove pontos altos. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, pulo esse, mais esse, nesse ponto aqui, nesse lugar aqui. E eu faço de novo o nosso ponto leque. Dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Agora, três correntinhas. E esse, mais esse, nesse local, ponto alto. E assim sucessivamente, até o final da carreira. Então, vamos olhar só como ficou a primeira carreira. Então, ficando desse jeito aqui, termino do jeito que eu comecei. Agora, eu viro o nosso trabalho. Viro aí o nosso trabalho e faço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu pulo, duas, quatro, na quinta, no quinto ponto alto, eu faço um ponto baixo, pra ficar essa argolinha aqui. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Só que as argolinhas, gente, ficou bem, bem, bem estreita, né? Vamos colocar aí, sete, então. Seis, sete correntinhas. Aí, eu venho, dois, quatro, no quinto ponto alto, eu prendo com ponto baixo. Agora, ficou bem melhor. De novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Vem aqui, prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu venho aqui dentro do ponto leque e faço um ponto leque, um ponto alto, dois, três. Três, três correntinhas, três pontos altos, pra completar o nosso ponto leque. Um, dois, três, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Ficando desse jeito aqui. Agora, eu faço a minha sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aí, pulo dois, quatro, no quinto ponto alto, eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Prendo com ponto baixo. Ficando assim, ó. Agora, a gente continua no mesmo desenho que nós fizemos, tá? Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa e vai fazendo. Vou fazer o meu e já volto. Olha só como ficou a segunda carreira do nosso barradinho de hoje. Aí, eu viro o nosso trabalho. Então, vamos fazer a terceira carreira. A nossa terceira carreira é bem fácil. Eu entro aqui com um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Fiz três pontos baixos, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, um, dois, na terceira correntinha. Terceira não, são sete, né? Então, uma, duas, três, na quarta correntinha. Eu prendo com ponto baixo, fica na cinco. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui. Fiz minhas cinco correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto, outro ponto alto. Daí, eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui pra dentro, faço um ponto alto, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui e faço dois pontos altos. Doas correntinhas, venho aqui e faço dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui e faço meus dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas, 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 dois pontos altos. Um ponto baixo. E olha só como vai ficando, tu, uma vai ficando desse jeito aqui, esse desenho dessa carreira. Vamos lá até o final? Vamos lá. Tô terminando aqui, aí eu termino do mesmo jeito que eu comecei, ó, com os três pontos baixos, tá? Terminei com os três pontos baixos, ficando assim, então, a nossa carreira, olha só. Agora, a gente vira o nosso trabalho e vamos para a última carreira. Mas, porém, virando o nosso trabalho, se eu fizer essa última carreira agora, ela vai ficar pro lado avesso. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui e vou amarrar o meu fio no outro sentido. Que é pra terminar a direita pelo lado direito do desenho, ó, tá? Quem for fazer, então, o certo é começar pelo esquerdo e terminar pelo direito, como são quatro carreiras. Mas, quem quiser fazer assim como eu fiz, também dá certo, tá certo? Vamos lá. Então, pego aqui o meu fio, vou amarrar aqui no meio dessas cinco correntinhas. Depois, eu corto e queimo todas essas pontinhas, tá, turma? Pra não ficar sobrando. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Na terceira, prendo com ponto baixo, que é pra ficar uma argolinha. Agora, aqui dentro, eu vou fazer meus pontos altos. Então, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco pontos altos, eu venho aqui e deito com ponto baixo. A gente pode fazer uma correntinha pra não ficar muito, muita gente também aqui, uma correntinha, ponto baixo, ficando assim. Agora, eu subo duas correntinhas e faço os mesmos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz os mesmos cinco pontos altos, uma correntinha, venho aqui, prendo com ponto baixo, duas correntinhas, os mesmos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz os mesmos cinco pontos altos, fiz os meus cinco pontos altos, agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui, uma, duas, na terceira correntinha, nesse, uma, duas, três, nessa argolinha, eu prendo com ponto baixo, ficando assim o desenho, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, venho para o próximo motivo e trabalho no mesmo processo, tá? Mesmo processo aqui, ó. Um ponto alto, dois, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos, agora eu venho e faço uma correntinha, venho aqui, prendo com ponto baixo. Uma, duas correntinhas, de novo, meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um, dois, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, uma, duas, na terceira correntinha. Ficando assim. Vamos fazer até o final, vou fazer o meu e já volto mostrando como ficou. Finalizei aqui, eu finalizei também como eu comecei, ó. Prendendo, fazendo uma correntinha, prendendo com ponto baixo, as três correntinhas, prendendo aqui, ó. No meio dessas três, deixando uma argolinha aqui no final. Já queimei com a pontinha do isqueiro, pra poder... Aqui tá muito vento, gente, eu já queimei pra adiantar, tá? Então, aqui, como eu falei, eu comecei deixando um espaço e aqui também. Olha como ficou bonito, gente. Eu gostei bastante do resultado final. E o vermelho chama atenção, né? Olha que lindo. Então, é isso, meus amores. Deixa eu colocar aqui nessa disposição, pra vocês verem. Tem muitos tons de vermelho. Creia Deus fará. Por isso que eu fiz assim, né? Nesse tom de vermelho. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!